O fisiculturismo é uma prática que visa o desenvolvimento dos músculos corporais a partir do hipotrofismo, o aumento da massa muscular. O objetivo do fisiculturista é poder participar de competições testando entre os fisiculturistas a força, proporção e tamanho dos músculos. O Balsas vai ser representado através da atleta, a Ayla, no campeonato de fisiculturismo, onde vai ser realizada lá na capital do Piauí, em Teresina. E é uma modalidade que ela vai fazer da Wellness, que é uma modalidade onde evidencia a qualidade muscular, evidencia algumas poses e ela está com grande chance de representar Balsas bem lá na capital do Piauí. A gente está trabalhando para isso. Ela já está treinando há mais de três anos, então já é um projeto que não é de agora. Essa é uma construção que vem do dia a dia, já de alguns anos que ela já vem treinando. E o projeto foi abraçado mesmo mais fortemente, está com três, quatro meses. E daí a gente traçou uma metodologia de treino, traçou uma periodização, onde a gente trabalha dentro das valências físicas dela, dentro da individualidade biológica dela, e para ela estar tendo bons resultados lá na competição. Professor, a gente sabe que os esportes em si ainda são poucos abraçados pelos empresários aqui da cidade, com relação a patrocinadores. Como é que está essa questão? Infelizmente, a gente vive um momento atípico, né? A gente já vivia isso antes da pandemia, né? Que é a questão dos apoios, dos patrocínios, que é muito pouco ainda para a nossa região. E após a pandemia, isso veio dificultar mais, não só para nós, né? Como competidores, mas também para os empresários. Infelizmente, a gente está tendo pouco apoio, né? Por essa modalidade, mas eu acredito que com essa ida dela, com essa representatividade que ela vai fazer de balsas lá nessa competição de grande porte, os empresários possam olhar com os olhos mais específicos para essa modalidade, principalmente para os competidores, para representar não só balsas, mas também representar a modalidade, né? Que balsas é muito pouco a procura aqui em balsas. E também representar as empresas, né? Que com certeza, agregando valores da empresa com os competidores aí fora, todos vão ganhar. Em balsas, a atleta Aline Reis, que já trabalha há um bom tempo com a preparação para esse tipo de campeonato, há cerca de três meses está sendo acompanhada de seu atual educador físico para poder participar de um campeonato na capital do Piauí. Eu treino já tem, assim, um bom tempo, né? Há uns dois anos atrás veio essa ideia, né? De competir. E é uma coisa que eu já gostava, né? E várias pessoas que conviviam comigo, falaram Ah, ela vai, é uma coisa que tu gosta, uma coisa que dá certo. Não custa nada tentar. E aí comecei, né? Ano passado eu comecei, conheci uma pessoa, um amigo meu, que ele é do Amazonas, né? E ele me incentivou bastante a treinar para competir, né? Porque ele falava que eu tinha um físico bom e que como eu tenho um foco já, né? De academia, daria certo. E aí comecei a treinar para campeonato e agora deu certo. Aí eu estava com acompanhamento com essa pessoa, né? Só que infelizmente não deu certo de continuar. Ah, então eu conheci o Marlon. Aí a gente foi, começou aquele processo, nós dois juntos, né? Então, aí começa a nossa parceria e está dando certo. Semana que vem a gente está indo para a Teresina, o nosso primeiro campeonato junto, né? Com fé em Deus vai dar tudo certo. A atleta irá viajar já esta semana para a capital do Piauí, Teresina, para poder participar do campeonato. E quem desejar patrocinar a fisiculturista, ela deixa uma mensagem com os meios de acesso. Podem entrar em contato comigo, né? E até mesmo com o Marlon, porque o Marlon acaba sendo mais conhecido do que eu, né? Tem minha rede social também, tem meu Instagram, né? Qualquer um que procurar lá, boneca de ferro, vai achar, que é bem mais fácil. Além de estar representando balsas, a atleta também estará representando o estado do Maranhão.